Salve, tirou uma print desse skinner. Não! Não! Ué, não, eu tiro. Ah, véi, o cara se matou. A gente! Não! Não, eu vou morrer, véi. Pelo amor de Deus, alguém... Eu vou morrer, gente. Ah, eu vou morrer também, cara. Eu tenho 35 de vida. Eu tenho kit. Socorro, véi. Vai, vai, vai. Segura, segura, segura. Eu vou morrer, véi. Você tá vivo? Come, come isso, véi. Não! Não, eu tô com ele na mão, véi. Aqui, tem uma fenda. Vai, 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 vai. Nossa, véi. Nossa, tava tudo predestinado. Eu vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou tocar, eu não vou tocar. Vai sim. 13 de vida, 11, 11, 6. Não! Não, mano. Morreram os dois. Acabou, véi. Acabou, véi. Acabou, véi. Acabou, véi. Ah, véi. A partida acabou, véi. A partida acabou, véi. . Kuzão, clipe isso por favor, mano. Nossa, vim pra você tá aqui. Mano, não, primeiro morreu o Lucão. Eu olhei pra baixo ele morreu de queda. . Aí foi o Luca, aí foi o Luca, aí do nada eu explodi, velho. Mano, isso tudo porque eu usei o lane caída em cima da ilha. Não, isso tudo porque a gente ficou se distraindo com...